Olá pessoal, eu sou a Karen e hoje eu vou trazer para vocês três indicações de livros para você entender sobre bibliotecas e biblioteconomia. Para quem não sabe, eu sou formada em biblioteconomia, sou uma bibliotecária e muita gente tem muita dúvida sobre o que um bibliotecário realmente faz. Ainda existe na sociedade um estigma, eu não digo um estigma, mas um senso comum de que bibliotecário é aquela senhorinha de óculos, coque, chata, que fica mandando a gente calar a boca, de que não sabe nada e de que às vezes a gente vai lá na biblioteca para conseguir a solução para um problema e no final a gente acaba tendo vários outros problemas. Hoje, gente, bibliotecário não é essa figura. Apaguem na mente de vocês essa figura da senhorinha de óculos para me mandar calar a boca. Apaguem. Já apagaram? Então tá ótimo. Hoje o bibliotecário faz muitas outras coisas. Muitas mesmo. Coisas que vocês nem imaginam que um bibliotecário é capaz de fazer. Não só vocês, mas a grande sociedade não sabe exatamente o que um bibliotecário faz. Na verdade, eu entrei na biblioteconomia achando que o bibliotecário faz uma coisa, só que ele não faz só essa coisa, ele faz essa coisa e mais outros milhões de coisas. Bibliotecário não guarda livro na estante. Tenha isso em mente também. Os bibliotecários não guardam livro na estante. Eles fazem outros trabalhos. Quem guarda livro na estante são as pessoas que estão ali para auxiliar o trabalho do bibliotecário. Geralmente assistentes, auxiliares e outras pessoas que estão ali para ajudar dentro da biblioteca. Não só para ajudar, mas para apoiar. Muita gente chega no blog e até que mesmo no canal com dúvidas. E me fazem. Já recebi várias dúvidas por e-mail sobre... Karen, eu vi que você faz biblioteconomia. O que a pessoa que estuda isso faz? Para começar, o nome é difícil, gente. É realmente difícil. Então, para ajudar um pouquinho, para começar, gente, vai fazer biblioteconomia, pode castar o rumo para pesquisar e buscar. Porque quem pesquisa e busca é o bibliotecário. Então, ó, primeiro passo. Vamos começar a fazer pesquisas e buscas. E aí eu estou aqui para ajudar um pouquinho vocês nessas suas pesquisas, de saber o que o bibliotecário faz, o que o estudante de biblioteconomia estuda e tudo mais. Por isso, eu tenho uma pequena coleção de livros sobre biblioteconomia e sobre bibliotecas e ciência da informação, que é uma área correlata, amiguinha, irmã da biblioteconomia. Ela nasce dentro da biblioteconomia. No blog tem alguns posts onde eu apresento algumas coisas sobre o curso. Existem vários blogs, vários sites, até canais na internet, canais aqui no YouTube, que vão falar de pessoas que fazem biblioteconomia, que são bibliotecários e que contam um pouquinho sobre essa área que ainda é muito obscura para as pessoas. Não trabalhamos só em bibliotecas. Trabalhamos em bibliotecas, em escritórios de advocacia, em centros de documentação, em arquivos de hospital. A gente trabalha em várias áreas e, para ajudar vocês, eu vou mostrar três livros, que é o propósito desse vídeo sobre a biblioteconomia e sobre as bibliotecas. O primeiro livro é um livro super fácil e tranquilo de ler. Você consegue ler ele super rápido. Esse aqui é o Biblioteca, do Luiz Milanese. O Milanese é um grande bibliotecário e professor da área. E ele é ativo, tem conta no Twitter, pode seguir o Milanese no Twitter, gente. Ele é um grande defensor das bibliotecas e do trabalho dos bibliotecários nas bibliotecas. Então, trabalho ativo, trabalho atuante do bibliotecário nas bibliotecas. Esse livrinho aqui, gente, ele veio meio que para substituir o livro O que é a Biblioteca? Daquela coleção Primeiros Passos, que são os livrinhos pequenininhos. Então eu indico, ele fala sobre a biblioteca, sobre a atuação do bibliotecário, onde os bibliotecários trabalham. Ele faz um panorama bem geral, esse livro, sobre a biblioteca na contemporaneidade. Então ele é bem bacana, bem legal e ele consegue te dar pelo menos um apanhado geral. Tipo, cara, eu não sei o que o bibliotecário faz. Eu não sei o que a biblioteca aqui. Tem vários tipos de biblioteca. E ele te ajuda bastante. Então essa é a minha primeira indicação. A segunda indicação que eu vou dar para vocês é essa aqui, ó. Biblioteca, conhecimentos e práticas da Lisandra Brasil Stabel e da Eliane Lourdes da Silva Moro, que são as organizadoras dessa obra. Essa obra, ele é mais um guia, tá? Para o trabalho nas bibliotecas. Então ele tem, ele retrata várias coisas, tipo, o que é um documento, o tratamento do livro, como é a seleção de um livro para a biblioteca, como é a forma que a gente vai preparar esse livro para a biblioteca, ou sobre marketing de bibliotecas. Então ele dá um apanhado sobre o trabalho, o trabalho e a atuação nas bibliotecas. É um livro muito direcionado para pessoas que estão querendo conhecer o trabalho na biblioteca. Você está achando que é só empréstimo e devolução? Não, há uma série de trabalhos que você pode efetuar numa biblioteca. E esse livro aqui te ajuda a entender que trabalhos são esses, qual é a posição do bibliotecário, do auxiliar, do assistente. Ele ajuda bastante a você entender, é para te dar uma qualificação para trabalhar numa biblioteca. Então serve tanto para quem quer ser bibliotecário e para quem não quer trabalhar como bibliotecário. Quer trabalhar como auxiliar, como assistente. Então eu indico essa obra aqui. A última obra que eu vou mostrar para vocês é uma bem legal, que é a do Introdução à Teoria Geral da Biblioteconomia, do Ronaldo Vieira. Ronaldo é bibliotecário e esse livro aqui é super legal, bem interessante, porque ele vai mostrar exatamente um pouquinho de cada coisa do que se estuda na biblioteconomia. Ele te dá o primeiro caminho. Ai, quero entender o que é ciência da informação, o que é biblioteca especializada, o que é processamento técnico, o que é... então ele te dá... essas... isso aqui é tipo guia para o primeiro ano da faculdade, entendeu? Primeiro semestre. Ai meu Deus. O que é isso que o professor está falando? Processamento técnico, indexação, catalogação, o que é isso? Esse livro aqui vai te dar um apoio sobre todo o seu caminhar da biblioteconomia, do seu estudo na faculdade e tudo mais. Então eu super indico esse livro aqui também, que fala um pouquinho. Pelo amor de Deus, ele não serve como bibliografia básica para determinadas áreas dentro da biblioteconomia, mas ele serve para te dar um caminho. Putz, a professora está falando sobre indexação. O que é realmente indexação? Ah, indexação é XYZ. Mas se você quiser se aprofundar em indexação, você vai pegar outras obras sobre indexação, outras obras que o professor vai te indicar, que tem na biblioteca e tudo mais. Então essa é a minha terceira indicação, se você está afim de entender um pouquinho sobre biblioteconomia e sobre bibliotecas. Então é isso, gente. Essas foram as minhas três indicações de livro. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida sobre a área, que eu consiga responder, que eu possa responder, deixem aqui nos comentários. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês que estão em dúvida, vocês que estão começando a buscar o que querem. A biblioteconomia é muito legal, te dá várias possibilidades, entendeu? De trabalho, de atuação. Você pode trabalhar com mediação, pode trabalhar no arquivo de uma empresa, junto com arquivistas. Você pode trabalhar com gerenciamento de informação. Pode trabalhar em diversas áreas, gente, que vocês irão descobrir como entrarem na graduação. Se tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Se gostaram desse vídeo, dê um joinha. Se inscrevam no canal para saberem indicações como essa e outras coisas mais. Vejo vocês no próximo vídeo. Mil beijos e até a próxima. Tchau!